Olá empreendedores e empreendedoras, tudo bem? Como regularizar os seus ganhos de vendas pela internet e de infoprodutos, de produtos digitais, do seu produto digital? Como é que você regulariza esses ganhos? Nós vamos falar com você nesse vídeo sobre isso. Seja muito bem-vindo, Gerando Empreendedores hoje é um dos maiores apoios para a micro e pequena empresa no Brasil. Se inscreva aqui, ative as notificações e nós estamos muito felizes de ter você por aqui. Eu particularmente estou sempre por aqui, estou extremamente feliz. Estou vendo pessoas, mais pessoas para vir para esse canal aqui para conversar com vocês porque vocês parecem que estão enjoando de mim, porque eu estou aqui todo dia. Depois devo chamar mais gente aí? Fala aqui no comentário se eu devo chamar mais pessoas para gravar. Você quer homem, mulher, altura? Fala para mim quem você quer gravando aqui que eu vou arrumar a pessoa para a gente colocar aqui para gravar, beleza? Deixa o comentário aí que é importante. E para você que já é da casa, deixa o teu joinha aí que sabe que a gente chega a mais pessoas. Bom, como é que a gente regulariza isso? Inclusive, deixa eu falar aqui, deixa eu colocar aqui, tem muita gente falando assim, como é que eu falo com vocês? Como é que eu contrato uma consultoria de vocês para tirar dúvida, para me esclarecer? Como é que eu falo com você, Altair? Está aqui, olha, aqui, 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 opa, aqui, olha, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Nosso WhatsApp, nosso e-mail comercial também é só entrar em contato, está bom? Bom, como é que você vai regularizar os seus ganhos na internet? Primeiro, você precisa entender o seguinte, né? Quando você fala em regularizar... Quando você fala em regularizar, você está falando em que você está em regular. Ou seja, ou você está precisando transformar a sua pessoa física em jurídica, porque você não está declarando tudo o que ganha. Às vezes, você está recebendo na pessoa física, você está vendendo os seus produtos digitais, inclusive tem um saldo lá na Monetize, no Hotmart, no QE-Fi, na Edus, você tem lá um saldo que você precisa receber, por quê? Porque como pessoa física, você não consegue tirar mais que o limite da isenção do imposto de renda, que nesse ano está em torno de R$900,00, e não consegue tirar. E aí você fica assim, Altair, como é que eu vou regularizar isso? Vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa entender o seguinte, se você tem um saldo lá dentro da plataforma, a forma de você tirar acima desse valor é sendo uma pessoa jurídica. Então, o que você tem que fazer? Você tem que alterar o seu cadastro, cadastrar a pessoa jurídica e receber esse saldo através da pessoa jurídica. Agora, se você é uma pessoa que está na total informalidade na internet hoje, vendendo como pessoa física produtos, você precisa entender o seguinte, como autônomo, pessoa física, você não poderia estar vendendo mercadoria, porque mercadoria, quando você começa a realmente ter um negócio de venda no autônomo, primeiro que você pagaria o imposto sobre o total da venda. Então, R$27,00 sobre o total da venda, esquece. Comparado a 4% no Simples Nacional, não dá nem para falar. Então, você não poderia, por quê? Para circular mercadoria, você tem que ter nota fiscal. Então, você tem que emitir nota fiscal, enfim, para que você possa circular mercadoria. Então, nesse caso, o que você teria que fazer? Você teria que abrir uma pessoa jurídica. Altair, eu posso abrir um MEI? Você pode até abrir um MEI, mas o que acontece no MEI para o comércio? Você precisa entender que você pode comprar até 80% do seu faturamento. Se você fatura R$81,000 no ano, que é R$6.750 por mês, você pode comprar só 80% desse valor na sua compra. E aí, como é que fica o seu ganho? Como é que fica a sua venda? Então, você precisa pensar o seguinte, se você comprar, mesmo que você coloque 20% em cima do preço que você comprou, o custo que você tem, você vai operar no prejuízo. Então, você tem que colocar uma margem muito maior. E para colocar uma margem muito maior, você vai ter que comprar muito menos para não estourar o limite do MEI. Então, o MEI não é para comércio, para as pessoas que vendem online. Esquece isso, abre uma microempresa. Altair, mas eu estou muito pequenininho. Então, aí você tem que pensar mesmo. Agora, se você está entrando realmente para ter um negócio para vender, para ganhar dinheiro na internet, você precisa fazer isso. E os ganhos que você tem como produtor digital, a forma mais fácil para você, seja você um influencer, seja você um YouTube, seja você um infoprodutor, um produtor digital, um afiliado, é você abrir uma pessoa jurídica com as atividades corretas. Aqui tem os nossos contatos. Fala com a gente e a gente vai te ajudar a achar as atividades corretas, vai te entender. Tem muitas pessoas em várias áreas do mercado digital que você precisa entender que a gente consegue te ajudar, mas você precisa de orientação técnica para fazer a melhor forma e reduzir a sua carga tributária. Então, uma forma de você... Então, tem essas duas atuações. A pessoa que atua como pessoa jurídica vendendo produtos, ou seja, no e-commerce, e pessoas que vendem infoprodutos, produtor digital, essas pessoas também precisam, a pessoa jurídica, ter uma certa organização na sua empresa. Agora, a formalização dos ganhos, o recebimento dos ganhos, sempre você vai ter duas situações. Ou você está lá vendendo um infoproduto e o dinheiro está preso, ou você está vendendo produtos em alguma plataforma, como o Mercado Livre, e você também vai ter dor de cabeça com isso. O Mercado Livre já está barrando essas vendas e exigindo pessoa jurídica. Por quê? Porque ele sabe que não existe uma formalidade e uma segurança à pessoa vendendo produtos em nome de pessoa física. Então, assim, se você vende um ou outro produto, tudo bem. Agora, se você tem um volume muito grande de venda, você tem que ser uma pessoa jurídica. E aí, a forma de formalizar os teus ganhos é abrindo uma pessoa jurídica e tributando inicialmente no Simples Nacional, mas falando com a gente para a gente achar para você a melhor tributação possível. Então, se você é um infoprodutor, se você está no mercado digital, se você é um e-commerce, se você vende na internet, tem vendas online e precisa regularizar os seus ganhos, aqui está o contato. É só falar com os nossos especialistas, que eu também lidero e estou junto com eles, para que a gente possa realmente te ajudar a regularizar com o menor impacto tributário possível e te manter na legalidade, com tranquilidade, protegendo o seu patrimônio, que é o mais importante. Beleza? Fechado? Muito obrigado pela sua audiência, se inscreva aqui no canal, você que ainda não é inscrito, ativa as notificações e a gente conversa aí no nosso próximo vídeo. Fica com Deus, um grande abraço.